Música Novak, casa de carnes e conveniência. Aqui você encontra preço baixo com qualidade todos os dias. Açougue com carnes nobres e inspecionadas. Setor de mercearia, com grande variedade de produtos. E uma completa conveniência com tudo o que você precisa. Venha conferir. Novak, casa de carnes e conveniência. Rua 15 de novembro, 1390, próximo ao Residencial 2000. A Multicar é excelência quando o assunto é veículos de qualidade com total garantia. E além disso, oferecemos as melhores condições de financiamento. Quer vender seu carro? Nós fazemos isso pra você. Acesse nossas redes sociais ou venha até nossas lojas. Que o Rodrigo, a Leila e toda a nossa equipe está te esperando. Multicar Veículos, loja 1. Sebastião de Camargo Ribas, 1490. E loja 2. Rua Romeu Carpinski Rocha, 3647. No bom sucesso. A Elite Retífica de Motores iniciou suas atividades em 2020. Oferecendo inicialmente serviços de retífica de cabeçotes. Ao longo do tempo, devido a crescente demanda dos clientes, expandimos nossos serviços para a retífica completa de motores. Incluindo desmontagem e montagem de todos os tipos de motores. Nossa equipe é altamente especializada e comprometida com a qualidade e garantia dos nossos serviços prestados. A Elite é a sua retífica de confiança e qualidade. Rua General Osório, 1051 Vila Carli. Restaurante da Elza. Venha saborear nossas delícias em um novo espaço climatizado para a sua melhor comodidade. De segunda a sexta, desfrute do melhor almoço da região. E aos sábados, delicie-se com o nosso saboroso buffet de feijoada. Também oferecemos marmitex. É só chamar que entregamos. Ou venha nos visitar. Na rua Ernesto F. de Queiroz, 655, na Vila Carli. Restaurante da Elza. O sabor que encanta. Nutrisul. O pet shop que atende animais de estimação com rações, acessórios e banho e tosa. E também no atendimento de produtores rurais com as rações da Coa Sul. Nutrição animal. Direto da fábrica. Atendemos Guarapuava e região, com rações de gado leiteiro e de corte. Faça-nos uma visita. Nutrisul. Rua Padre Salvatore Rena 700 Santa Cruz. Guarapuava. Na Lavanderia Paris. A sua roupa recebe atenção e mantém o colorido. Lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria. Rua Guaíra 3557. Esquina com a Saldanha Marinho. No centro. Bom dia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Boa nas gaúchas e gaúchas de todas as crenças. Começa agora pela TV Aralcária, canal 18 de Guarapuava. O programa Rancho de Chão Batido. E por aqui vai rodar muitas músicas gaúchas aqui até o final do programa. Eu vou te falar uma coisa, viu? E hoje eu fiz que estando e deixar a cargo da produção. Tá certo? E eu retorno no final do programa para fazer o encerramento. Então se fica a nossa programação aí do Rancho de Chão Batido. Eu retorno no finalzinho para fazer o encerramento. Acompanha nós! Embarquei no sonho de moceto Sobremei a ânsia de voltar Parti pela manhã galapito Não olhei pra trás pra não chorar Mas que eu se pulei na pela estrada Não me defini de onde chegar E vou para trás da minha mata Vou ver perdizar, já vou olhar Aquele iniciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem me adora Oi, Galeste, nova parceira O tempo de aventura já se foi Ilusões se perdem pelo ar Pela mesma estrada voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar É na estrada mala de garupa A saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa Brilhando caminhos de emoção Aquele iniciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem me adora E até breve se não que a parceira Já dizia o velho Pedro Já dizia o velho Pedro Quem é da ponte seca mete o peito E não tem medo Já dizia o velho Pedro Já dizia o velho Pedro Quem é da ponte seca mete o peito Já dizia o velho Pedro Já dizia o velho Pedro Já dizia o velho Pedro Tchau Ovelha Pedro Ovelha Pedro Ovelha Pedro Ovelha Pedro Entro, não pago e não pago Bebo e não pago também Entro, não pago e não pago Bebo e não pago também E se alguém me perguntar Não devo nada pra ninguém Já dizia o velho Pedro Quem é da ponte seca, mete o peito e não tem medo Já dizia o velho Pedro Quem é da ponte seca, mete o peito e não tem medo Entro, não pago e não pago Bebo e não pago também Entro, não pago e não pago Bebo e não pago também E se alguém me perguntar Não devo nada pra ninguém Entro, não pago e não pago Bebo e não pago também Entro, não pago e não pago também E se alguém me perguntar Não devo nada pra ninguém Entro, não pago e não pago também Entro, não pago também Vai lá jogando trindade o mundo aqui Olha bonitinho Vai lá jogando trindade o mundo aqui Antigamente era assim, fumava em planta negalão A cirunzada entreverada, entortava no salão A cirunzada entreverada, entortava no salão Antigamente era assim, fumava em planta negalão E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão Antigamente era assim, fumava em planta negalão E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão Antigamente era assim, fumava em planta negalão E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão Antigamente era assim, fumava em planta negalão E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão Não ficou assim a barriguinha E a cordura, sabe o bem macho, velho? E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão Não ficou assim a barriguinha na fivela do meu E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão Não ficou assim a barriguinha na fivela do meu E a comadre lá no canto, diz pra moça no salão Vai, Gateluma! Olha o que tem de moça bonita querendo dançar essa barriguinha São as plantas, tem espaço na sala também, botele O plantão dele tá formado no meio ali, Gateluma Só o seu jeito Onde tem a viola, parceiro? Deixa comigo, botele? Por favor Música Láguas de subindo o cerro, perdido dos macegal Se escuta o ronco de gaita, um relincha de papão Uma índia da que canta, o Brasil, o Bracisim Um cuera só de improviso faz, hoje o grande é o clube Láguas de subindo o cerro, perdido dos macegal Se escuta o ronco da gaita, um relincha de gaita Uma índia da que canta, o Brasil, o Bracisim Um cuera só de improviso faz, hoje o grande é o clube Criol é o gato único, é culto, é tradição Nasci com as versos bonitos, com voz cordão e aula Criol é o gato único, sem travela, de ser do chão Tem cachaça de salão, tem até caldo, de ser do chão Meu parceiro, lá por mil novecentos A Mundo Animal Guarapuava te espera com muita alegria e diversão Não cobramos a entrada e nem 10% Nosso Espaço Kids possui monitoria gratuita O Leonel se apresenta diariamente E para ficar ainda melhor, apresentamos o Barato da Selva Uma nova categoria com pratos a partir de R$ 25,90 Isso tudo e muito mais você encontra aqui na Mundo Animal Lanchonete Temática Guarapuava Na quinze de novembro, seis mil quatrocentos e setenta e seis Auto da quinze A AVS Veículos, com mais de dez anos de excelência em atuação no mercado automotivo Destaca-se por oferecer as melhores opções em compra, venda ou troca de veículos seminovos Vem pra AVS e ganhe transferência, mais take cheio ou mil reais no Pix Bom demais, né? Visite nosso site e siga nossas redes sociais A AVS Veículos, sinônimo de procedência e garantia Loja 1, Avenida Moaciro Júlio Silvestre, treze e dezoito, no Batel E Loja 2, Avenida Sebastião de Camargo Ribas, três três cinco Bom sucesso a uma quadra do Detran Move mais, posto dos estados Confiança, economia e qualidade no atendimento Com a garantia do melhor combustível E mais, além de abastecer, você pode trocar o óleo e dar aquela super ducha no seu veículo Dispomos de uma completa loja de conveniência, repleta de opções para você Venha nos conhecer Move mais, posto dos estados O seu espaço completo Avenida Nereu Ramos, vinte e quarenta e três Bairro dos estados A mecânica Pamele oferece serviços de torno, solda, cardãs e peças para caminhões Além disso, somos referência em preparação de carros de competição Carros antigos, preparação de kart, programação eletrônica e muito mais Mecânica Pamele, confie na nossa experiência de mais de cinquenta anos no mercado Avenida Manuel Ribas, quatro sete sete cinco, com Radinho E Ruas Torga, um sete meia, margens da BR-277, no Jardim das Américas Prado Veículos, há quarenta anos sendo referência quando o assunto é automóveis, caminhões e utilitários Dispomos de várias marcas e modelos Venha conferir nosso estoque, também financiamos seu veículo Prado Veículos, qualidade e procedência Agora, em novo endereço Rua Jorge Alves Ribeiro, vinte e oito sete dois Margens da BR-277 WhatsApp nove 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 dezenove meia nove nove meia Didio Metalúrgica Fabricação de grades, janelas, portas, portões, portões de elevação, churrasqueira e serviço de solda em geral Trabalhemos sempre com produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para melhor atender Solicite já seu orçamento Didio Metalúrgica, rua Professor Amálio Pinheiro, 1844, no Batel Cada vez que eu sou levado atrás Consigo uma ansiedade E o machinão e a saudade é o forço da minha vida Queixina mais atrevida que sai sem apesar nada E só vem de madrugada nesses sonhos de ilusão O meu sopro pensamento vai sem rumo e estrada fora Quando recente chegar a hora, num palpite quase certo Meu rancho fica um deserto sem o achego Da morena que só vinda em meu poema Não disfarce a solidão Que só vinda em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus pedregos E espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mapa Uma espera longa Na boca ou no rosto daquela boca E no rosto branco pra consolar O mapa tem que ser com a evagüena Pra matar a saudade dessas cheiras Cada vez que eu sou levado atrás Consigo uma ansiedade E o macho não de a saudade É o ponto da minha vida O que é sinal mais atrevida que sai sem apesar nada E só vem de madrugada nesses sonhos de ilusão O meu sopro pensamento vai sem rumo e estrada fora Quando recente chegar a hora, num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto sem o achego Da morena que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus pedregos E espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mapa Uma espera longa Na boca ou no rosto daquela boca E no rosto branco pra consolar E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus pedregos E espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mapa Uma espera longa Na boca ou no rosto daquela boca E no rosto branco pra consolar Pois dentro de cada mapa Uma espera longa Na boca ou no rosto daquela boca E no rosto branco pra consolar Uma espera longa E no rosto daquela boca E no rosto daquela boca E no rosto daquela boca A trova vinha estendida, bastando no corredor Eu empurrava com latra, também fazia um fiador Um bagual gordo e delgado, ares ficou cobiador Que se assustava da estaca e da sombra do maniador Enquanto existir cavalo, mais bravo que um temporal Eu quero andar ginechão, neste meu grande bagual Comércio missioneiro agora ali corramos É bravo a vida, tontaura, que só trabalha de vião Fiz uma leve e dispara debaixo de um macegão Deu vindo só de um coi, se escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo todo e gravou o focinho do chão Pode cantar com ele! Tentei levantar o freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Perrando secóia, acertei, cruzou pro lado de lá Parecia uma correnta cruzando Como agitava a cara! Este é meu povo gaúcho! Se enganchava nas esporas, sobre a volta do pescoço Cortando o couro com pelo, tirando lascas de osso Naquele inferno danado, conguei o meu cebollão Regulava quatro e pico numa tarde de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Perrando secóia, acertei, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando Aí que eu me revivo, meu Deus do céu! Moçada, o Rio Grande, Santa Catarina e o Paraná Agora pra cantar com a gente! As minhas caras, colegas! Senti a força do vento me arrancando dos arreios Aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio Deixei manso e de confiança, contaria de patrão Pois honra o nome engarrão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Perrando secóia, acertei, cruzou pro lado de lá Parecia uma coleta cruzando E aí Boa noite! 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 Queijo madrosa, capriço no trote, já adoro meu bote pra uma banda inteira No lugar inteiro humano, de canha sem chá, meu peito morar já pegou Esse é o nosso povo gaúcho, nosso povo brasileiro Fávaro Autoelétrica Serviços de instalação e manutenção em alternador Motor de arranque, alarme, som automotivo, rádio PX e elétrica em geral Fazemos manutenção em carburadores Atendimento de segunda a sexta em horário comercial E aos sábados, até o meio-dia Fávaro Autoelétrica, Rua Imoré 599, Vila Carli Maxmania Supermercado Aqui você encontra variedade, qualidade e preço baixo todo dia Completo açougue, padaria, hortifruti, gêneros alimentícios, higiene, limpeza e muito mais Aos domingos, saborosa carne assada Fazemos xerox, plastificação e encardenação Maxmania, mania de vender barato Avenida Manuel Antônio, 122 Vila Bela Aqui na Mimos você encontra uma ampla variedade em cactos e suculentas E mais folhagens, hortaliças, adubos, plantas ornamentais, pedra para jardins, substrato, terras e muito mais Mimos, cactos e suculentas Você pode contar com nossa excelente mão de obra e o melhor atendimento da região Acessórios e companhia Acessórios e tratores em geral Alto da 15 Atenção ideada Essa é pra quem gosta da pozarca Assim como eu E tô aqui pra contar como é que se assuncede o entreveiro no balanço do Minoan Baneira meia daquelas bem cunhula Vou cantar Metendo a gaita O pandeiro e o violão De vez em quando A joiadinha e o charminho Pra deixar o povo curioso Quem é esse bonitão Deus que me livre Chego até me rupia Sou tarado pra escutar Uma gaita de botão Danço rancheira Danço chote Baneirão Puta vida Como eu gosto De um pandango De galpão E vai pra lá E vem pra cá E o que é que tem? Uma vaneira marcada Nunca fez malar ninguém E vai pra lá E vem pra cá E o que é que tem? Uma vaneira marcada Nunca fez malar ninguém E vai pra lá E vem pra cá E o que é que tem? Uma vaneira marcada Nunca fez malar ninguém E vai pra lá E vem pra cá E o que é que tem? O balanço velho Medoito Ô compadinha Vou tomar um drink, cadê o whisky com o Red Bull, deixa que eu prepare Boca de lata e alemuru, tô chegando e o coração tá disparando E ter tendel na madrugada, separa uns trocos pra patear com o sinareno Pago whisky, Red Bull, Coca-Cola e cervejada Apenas quatro só dá eu e os garçom, mas já tá louco de pão Tomei trago e pusar quei, já tô ruzinho, mas não largo dessa vida Mulher, banheira e bebida, tudo que eu sempre gostei Viva, bala e vem pra cá, o que que tem? Uma banheira marcada, nunca fez malar ninguém Viva, bala e vem pra cá, o que que tem? Uma banheira marcada, nunca fez malar ninguém Viva, bala e vem pra cá, o que que tem? Uma banheira marcada, nunca fez malar ninguém Viva, bala e vem pra cá, o que que tem? Uma banheira marcada, nunca fez malar ninguém Mas olha só até quem tá no pandango A Dona Gina! O que que tá achando do balanço, Dona Gina? Ai meu Deus, mas como as minuãs não tocam bonitinho! Quem vai pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Quem vai pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Quem vai pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Quem vai pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Uma bandeira marcada, nunca fez malar ninguém Esse é o balanção do Minuã! Só não dança quem não quer, meu parceiro velho! Vamos embora! Quem vai pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez! Aqui ó, vem pra cá! E o meu knowledge é o meu espalho, meu cará no��ho eu estima E o meu Ear마, o meu Mase nos caracalho, meu Cleveland Lindsey Eu amo pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Eu te amo pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Oh всmbora! Quero ver todo mundo cantando com a gente Hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Hoje não quero mais nada Eu vivo só para amar No meu castelo No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem teus carinhos A minha vida é chorar Eu te amo meu bem mais que a minha vida No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar A minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonho você é a rainha No seu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Galopa galopa meu ouro Me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos senos E eu vou cair nos braços dela Eu te amo meu bem mais que a minha vida É o nosso velop do mar Hoje levantei com sede da estrada Atirei as garras no meu bingo morro Apertei a cincha Calcei as escoras Saí muito afora Campeando namoro Joguei a tristeza Pro fim da invernada Bebi alegria No sorriso da sangra Deixei a saudade Na encruzilhada E a doce em minha alma Com sabor das pitangas Galopa galopa Meu ouro Me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos senos E eu vou cair nos braços dela Galopa galopa Meu ouro Me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos senos E eu vou cair nos braços dela Eu vou cair nos braços dela Vem da Restinga Vem da Restinga essa marca Com alegria nos tentos Pra mimar a cruzarca Na garupa do vento Vamo que vamo Vem dela Que eu vou daqui sem parar Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo até clarear Pois o surungo já empezou No fim do baile Não tem queixa Se o pandango terminou E terminou Vamo que vamo Que eu vou daqui sem parar Nessa vaneira da restinga Não tem um lado pra chegar Vamos que vamos até clarear Pois o surungo já empezou No fim do baile não tem queixa Se o pandango terminou Vamos que vamos vem pela Que eu vou daqui sem parar Nessa vaneira da restinga Não tem um lado pra chegar Vamos que vamos até clarear Pois o surungo já empezou No fim do baile não tem queixa Se o pandango terminou Meu vale quatro O nome é da minha cordona E nesta lida Eu conheço muito bem E nos vandangos Que pro povo estou tocando Ela responde com quero Todos os tirões que eu vou dando E nos vandangos Que pro povo estou tocando Ela responde com quero Todos os tirões que eu vou dando Que gaita velha Então amiga e companheira Contigo andei por toda a federação És o baralho que eu carteio Com meus dedos Num vale quatro De alegrar o coração És o baralho que eu carteio Com meus dedos Num vale quatro De alegrar o coração E ao te fechar Ao terminar o fandango Ou até mesmo no final de um valeirão Me aperta o peito Pra mostrar que ainda te quero Meu vale quatro Carregada de botão Me aperta o peito Pra mostrar que ainda te quero Meu vale quatro Carregada de botão Olha o balanço das corredas Com o baralho Olha o balanço das corredas E aí Uh, 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 uh A bonita é compara Vai Vai Novaque Novaque Casa de Carnes e Conveniência Aqui você encontra preço baixo Com qualidade Todos os dias Açougue com carnes nobres E inspecionadas Setor de mercearia Com grande variedade de produtos E uma completa conveniência Com tudo o que você precisa Venha conferir Novaque Casa de Carnes e Conveniência Rua 15 de novembro 1390 Próximo ao Residencial 2000 A Multicar é excelência Quando o assunto é veículos de qualidade Com total garantia E além disso Oferecemos as melhores condições de financiamento Quer vender seu carro? Nós fazemos isso pra você Acesse nossas redes sociais Ou venha até nossas lojas Que o Rodrigo A Leila e toda a nossa equipe Está te esperando Multicar Veículos Loja 1 Sebastião de Camargo Ribas 1490 E Loja 2 Rua Romeu Carpinski Rocha 3647 No bom sucesso A Elite Retífica de Motores Iniciou suas atividades em 2020 Oferecendo inicialmente Serviços de retífica de cabeçotes Ao longo do tempo Devido a crescente demanda dos clientes Expandimos nossos serviços Para a retífica completa de motores Incluindo desmontagem E montagem de todos os tipos de motores Nossa equipe é altamente especializada E comprometida com a qualidade E garantia dos nossos serviços prestados A Elite é a sua retífica de confiança E qualidade Rua General Osório 1051 Vila Carli Restaurante da Elza Venha saborear nossas delícias Em um novo espaço climatizado Para a sua melhor comodidade De segunda a sexta Desfrute do melhor almoço da região E aos sábados Delicie-se com o nosso saboroso buffet de feijoada Também oferecemos Marmitex É só chamar que entregamos Ou venha nos visitar Na rua Ernesto F. de Queiroz 655 Na Vila Carli Restaurante da Elza O sabor que encanta Nutri-Sul O pet shop Que atende animais de estimação Com rações, acessórios E banho e tosa E também no atendimento de produtores rurais Com as rações da Coa Sul Nutrição animal Direto da fábrica Atendemos Guarapuaba e região Com rações de gado leiteiro E de corte Faça-nos uma visita Nutri-Sul Rua Padre Salvatore Rena 700 Santa Cruz Guarapuaba Na Lavanderia Paris A sua roupa recebe atenção E mantém o colorido Lavagem convencional E a seco Todos os tipos de roupas Cobertores Entredons Cortinas Tapetes Vestidos de noiva E muito mais Sempre usando produtos específicos E os melhores profissionais Para cuidar do seu bom gosto Paris Lavanderia e Tinturaria Rua Guaíra 3557 Esquina com a Saldanha Marinho No centro Rua Guaíra 3557 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 Troquei meu cavalo E uns arreios que eu tinha Por uma cordeona velha Só pra tocar, pra esprender Cresci carpindo mandioca Dormindo pelas tafona Hoje eu lido no teclado Da minha velha cordeona E ninguém acreditava Que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo ensinado Com balanço bem campeiro E ninguém acreditava Que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo ensinado No balanço bem campeiro Vem, bora! Gaiteiro Gaiteiro, por demais São vocês! Gaiteiro Aonde o vento vai, eu vou E se o vento não for Eu vou igual, companheira Oh, meu pai sempre dizia O guri vai, o guri vai estudar Pois depois que eu me for E se o vento não for E se o vento não for Eu vou igual, companheira Eu vou igual, companheira Gaiteiro, por demais Eu quero ver Gaiteiro Kaiteiro, por demais Aonde o vento vai, eu vou Qual semana, meu companheiro? Quero ver todo mundo com a mão pra cima aí comigo. O meu que há desde pequeno, conheci bem o meu toque. Já me pediu uma gaita, em vez de bola um potoque. Quero que cresça tocando, por este Brasil inteiro. Vou lê deixar de herança, a tradição de gaitê. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaitê. Hoje eu vivo em Siné, uma lança bem campeira. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaitê. Hoje eu vivo em Siné, uma lança bem campeira. Gaitê! Gaitê! Gaitê, o forte de mar. Só você! Gaitê! Aonde o vento vai, eu vou morrer! E agora eu vou baixar todo o instrumental aqui. Quero ver só vocês com a mão pra cima, cantando o gaiteiro velho comigo. Vamos botar a mão pra cima que eu vou baixar o instrumental. É agora que eu quero ver! Gaitê! 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 Aonde o vento vai, eu vou morrer! Gaitê! Amém. 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 alegria e diversão. Não cobramos a entrada e nem 10%. Nosso Espaço Kids possui monitoria gratuita. O Leonel se apresenta diariamente e para ficar ainda melhor apresentamos o Barato da Selva. Uma nova categoria com pratos a partir de R$ 25,90. Isso tudo e muito mais você encontra aqui na Mundo Animal Lanchonete Temática Guarapuava na 15 de novembro 6.476 Auto da 15. A AVS Veículos com mais de 10 anos de excelência em atuação no mercado automotivo destaca-se por oferecer as melhores opções em compra, venda ou troca de veículos seminovos. Vem pra AVS e ganhe transferência, mais tem que cheio ou mil reais no Pix. Bom demais, né? Visite nosso site e siga nossas redes sociais. AVS Veículos, sinônimo de procedência e garantia. Loja 1, Avenida Moacirio Júlio Silvestre, 1318, no Batel. E Loja 2, Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 335. Bom sucesso a uma quadra do Detran. Move mais, Posto dos Estados. Confiança, economia e qualidade no atendimento, com a garantia do melhor combustível. E mais, além de abastecer, você pode trocar o óleo e dar aquela super ducha no seu veículo. Dispomos de uma completa loja de conveniência, repleta de opções para você. Venha nos conhecer. Move mais, Posto dos Estados. O seu espaço completo. Avenida Nereu Ramos, 2043. Bairro dos Estados. A Mecânica Pamele oferece serviços de torno, solda, cardãs e peças para caminhões. Além disso, somos referência em preparação de carros de competição, carros antigos, preparação de kart, programação eletrônica e muito mais. Mecânica Pamele, confie na nossa experiência de mais de 50 anos no mercado. Avenida Manuel Ribas, 4775, com Radinho. E Rua Astorga, 176, margens da BR-277, no Jardim das Américas. Prado Veículos, há 40 anos sendo referência quando o assunto é automóveis, caminhões e utilitários. Dispomos de várias marcas e modelos. Venha conferir nosso estoque. Também financiamos seu veículo. Prado Veículos, qualidade e procedência. Agora, em novo endereço, Rua Jorge Alves Ribeiro, 2872, margens da BR-277, WhatsApp, 99919-6996. Didio, metalúrgica, fabricação de grades, janelas, portas, portões, portões de elevação, churrasqueira e serviço de solda em geral. Trabalhamos sempre com produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para melhor atender. Solicite já seu orçamento. Didio, metalúrgica, Rua Professor Amálio Pinheiro, 1844, no Batel. Guapa 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 Gu Não me perguntas onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada com o jinete E ouvirás o toque de gaita e de violão Pra quem chega a ver rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguayana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rio Ibirapuita Ouvir o canto, galo, cheste brasileiro Nesta terra que eu amei desde Uruguay O vento na cama de beber café Pedra morada, as quebradas, vinhando e... Ouvir o canto, galo, cheste brasileiro Nesta terra que eu amei desde Uruguay O vento na cama de beber campeão Pedra morada, as quebradas, vinhando e... Ouvir o canto, galo, cheste brasileiro Ouvir o canto, galo, cheste brasileiro Ouvir o canto, galo, cheste brasileiro E na hora verdadeira que eu mereço Ver o sol na negra tenso entardecer Como os poutros vão virar minha cabeça Para os pagos num momento de eu morrer E nos olhos vou levar o encantamento Nesta terra que eu amei com devoção Cada verso que compõe é um pagamento De uma dívida de amor e gratidão Ouvir o canto, galo, cheste brasileiro Nesta terra que eu amei desde Uruguay O vento na cama de beber campeão Pedra morada, as quebradas, vinhando e... Ouvir o canto, galo, cheste brasileiro Nesta terra que eu amei vez de guri Flor de turma, cama, chinga e me encontrei Quedra, amor, as quebradas do Inhambi Este é o Rio Grande que eu tenho no coração, Enviada! Antes que oprimei o galo, canti no angico doitão Pondei um sangradorzito, pingar graxa no pinção Dou de mão num aoito soco, enquanto o sol não levanta Um lote de marca antiga, relincha na minha garganta Maura que se escarrapacha, corcoviando o campo fora Eu faço trocar de ponta e depois, e depois levanto na esfora Pra defender um parceiro, dobrei muito o touro a piado E pra honrar o nome que tenho, nunca maltratei cavalo Caso cruze num ranchito onde tem gaita sebaceando Fico igual bagual na estaca que passa a noite arrojando Fiz do cavalo meu trono de templo em este galpão De ósia fiz esta cuia, correndo de mão em mão Em cada manhã canteira, levanto e vejo este chão Peço licença pra Deus, abro a gaita, devoto Devoto pra fora o rio grande que eu tenho no coração Devoto pra fora o rio grande que eu tenho no coração Música Usa um tirador comprido e um lenção velho pajolento Igual bandeira farrapa, semanoteando no vento Se for preciso peleio, também meu sangue derramo Pela honra e a liberdade, desta querência que eu amo Música Eu sou índio nesta terra, e ainda não nasceu quem mande Na alma do povo gaúcho, e no coração do rio grande Música Quando Deus vai me chamar, pra peão da estância divina Me vou de chapéu tapeado, levando junto uma china Com a chinoca na garupa, vou entrar no céu azul Num bagual delgado e lindo, igual no rio grande do sol Música Fiz do cavalo meu trono, de templo, ergueste e galpão De ósia, tira, sacuia, correndo de mão em mão Em cada banho é canteira, levanto e venho este chão Peço licença pra Deus, na braga e na debotão Reboto pra fora o rio grande, que eu tenho no coração Reboto pra fora o rio grande, que eu tenho no coração Aaaaaah Música Música Lembrou-me a mãe misioneira Que ao ter panelas vazias Achava o tom da alquimia E inventava o que servir Ainda me lembro Da Jacob e o pão de queijo E a doçura do seu beijo Cada vez que eu ia dormir E a mãe guerreira Meu capital de ternura Que escondia as amarguras Só pra não me ver chorar Guardo os ensinos Que me deu quando criança De que a fé e a esperança São caminhos pra trilhar Na minha doença Foi ela minha enfermeira Minha santa missioneira E aflacava a minha dor Ela é meu templo Meu orador e minha prece O poncho pampa que aquece O poncho pampa que aquece Com a roboena do amor Mãe missioneira Meu rosário e catecismo Luzinha nos meus abismos Estrela que me guiou Graças a ti Que aprendi entre a paz e a guerra Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Mãe missioneira Que pariu a nossa raça Aos teus pés peço uma graça Pra o meu Tupã Guarani Mugra entonada Pro água ao som de mil milongas Que Deus me dê vida longa Pra poder cuidar de ti Mãe missioneira Mãe missioneira Que domou meus pesadelos Traz a noite nos cabelos Nos olhos um índio veu Filha da exirpe Que amassou os mais cabordeiros Tu és um anjo missioneiro Que deixou as asas do céu Na minha doença Foi ela minha enfermeira Minha santa missioneira Que aplacava a minha dor Ela é meu templo Meu oratório e minha prece O ponjo pampa que aquece Com a lamboena do amor Mãe missioneira Meu rosário e catecismo Luz indiana os meus abismos Estrela que me guiou Graças a ti Que aprendi entre a paz e a guerra Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Amar tanto esta terra Fávaro Autoelétrica Serviços de instalação e manutenção em alternador Motor de arranque Alarme Som automotivo Rádio PX E elétrica em geral Fazemos manutenção em carburadores Atendimento de segunda a sexta Em horário comercial E aos sábados Até o meio dia Fávaro Autoelétrica Rua Imoré 599 Vila Carli Max Mania Supermercado Aqui você encontra variedade Qualidade E preço baixo todo dia Completo açougue Padaria Hortifruti Gêneros alimentícios Higiene Limpeza E muito mais Aos domingos Saborosa carne assada Fazemos xerox Plastificação E encardenação Max Mania Mania de vender barato Avenida Manuel Antônio 122 Vila Bela Aqui na Mimos Você encontra uma ampla variedade Em cactos e suculentas E mais Folhagens Hortaliças Adubos Plantas ornamentais Pedra para jardins Substrato Terras E muito mais Mimos Cactos e suculentas Rua Rolândia Número 14 Esquina com Judite Bastos No Jardim das Américas Acessórios e Companhia Aqui você encontra tudo para equipar seu caminhão Cada detalhe que faz a diferença E destaca a personalidade no seu companheiro de viagem Além de acessórios Insufilme Escapamento Rádio PX Montagem de som automotivo Peças de reposição Como lanternas Faróis Paralamas Espelhos retrovisores E muito mais Você pode contar com nossa excelente mão de obra E o melhor atendimento da região Acessórios e Companhia Fazendo a Diferença Rua Deputado Bernardo Ribas Carli 3471 As margens da BR-277 Polaco Radiadores É especializada em radiadores novos e recondicionados Para diversos tipos de veículos Realizamos concertos de radiadores Solda para intercooler Tanques, rodas e cabeçotes em alumínio Trabalhamos com as melhores marcas E oferecemos todas as linhas de caixas para radiadores de automóveis Caminhões e tratores em geral Polaco Radiadores Avenida Ivo Carli 27 e 28 No São Cristóvão São Cristóvão Mecânica de vans e autopeças Especializada em motores Caixa, diferencial, suspensão e muito mais Profissionais qualificado Equipamentos de última geração São Cristóvão Mecânica de vans e autopeças Do meu amigo Waldir Rua Padre Chagas Número 2118 Alto da 15 Então tá aí Estamos de volta e já caminhando para o final do programa Só me resta agradecer a todos Você do Paraná E você de todo o Brasil Que acompanha a programação da TV Araucá Esse foi o Rancho de Chão Batido Espero que esteja do agrado de todos Tá certo Amanhã tem o programa Encontro Sertanejo Às 12 horas Não esqueça Tá certo Miguelzinho da cor de onda Vamos subir a serra Sábado que vem tem mais Grande abraço a todos E até por lá Me chamo de grossa Eu não tiro a razão Eu reconheço a minha grossura Mas sei tratar a qualquer cidadão Eu aprendi na escola do mundo Não foi falquejado em bancos colegiais Eu nem tive tempo de ser vagabundo Porque bom gaúcho vergonha não faz Eu trabalhava, ajudava os meus pais Eu sempre levei a vida de peão Porque no tempo que eu era um rapaz Qualquer um serviço era uma diversão Eu lidava no campo Cantando pros bichos Porque pra cantar eu trouxe vocação Por isso até hoje eu tenho por capricho De conservar a minha tradição Outra voz Outra voz Eu aprendi a dançar ao domingo Sentindo o cheiro do pó do galpão Eu pedi a licença Peiava do pingo E dizia adeus assim de mão em mão E quem conhece o sistema antigo Reclame por cortas eu estou mentindo São documentos que eu trago comigo Porque o respeito eu acho muito lindo É verdade É verdade Vai escutando a bela Vai escutando Para toda a família trilha Para todos os meus fãs Os meus amigos Todos os meus colegas Minha sociedade é o meu CTG Porque nela enxergo toda a antiguidade E não se confunda Eu explico por quê O traje das moças Não são a vontade E ser por acaso Um perverso sujeito Querer fazer uso Em abusos de agora Já entra o machismo Impondo o respeito E a mãe do perverso Em seguida pra fora Oh, mocidade, associem com a gente Vão no CTG Vão no CTG E leve o documento Vão ver de perto Que danças decente Vão no CTG E que sociedade De bons casamentos Vão ver o respeito Vão ver a alegria Vão ver o capricho Desta sociedade Vão ver a alegria E ver o encanto Das belas gurias Que possam lhe dar Uma felicidade O meu pensamento Agora vai longe Cruzar a fronteira Aos Estados Unidos E com certeza Esta hora também Alguém me escuta Por ter vão ouvir Ai, o presidente De lá, desta terra Que é desse povo Bastante querido Esse gaúcho Aqui não tem falha Porém eu quero Agradecer as medalhas E nesse verso Fica agradecido Agradecer as medalhas 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 Agradecer as medalhas